Pouca gente percebe, mas os 1.999 e 1 foram maiores do que muitos videogames famosos. Mas você sabe o real motivo para isso? Você sabe exatamente como foram criados? A história é incrível, cheia de nostalgia para quem viveu nos anos 90. E no final do vídeo tem um surpreendente motivo que fez os Brick Games acabarem, vai explodir a sua cabeça quando você chegar lá no final. Então antes de começarmos, por favor, se inscreva no canal se você gosta de vídeos longos, trabalhados e pesquisados como esse. Está cada vez mais raro esse tipo de conteúdo no YouTube e você pode fazer isso mudar. É de graça e ajuda o criador. Então se puder, se inscreva aqui no canal, por favor. E se gostar do vídeo, marque o sino das notificações com todas. Estamos combinados? Então bora. Para começar, por mais que muitos já conheçam, não há como falar da história dos 999 e 1 sem falar rapidamente da criação do principal jogo dele, pois foi ele quem, na verdade, causou tudo. Foi incrível e absurdo Tetris. Em 1984, na União Soviética, um gênio da programação chamado Alexei Pajitnov estava trabalhando em um centro de computação de Moscou em um projeto que visava permitir que os computadores pudessem reconhecer a fala das pessoas e convertê-la automaticamente em texto, o que hoje é plenamente comum em celulares, computadores e aparelhos como a Alexa da Amazon, por exemplo. Mas naquela época era bem diferente. Ele trabalhava usando computadores gigantescos do tamanho de uma sala, mas não por serem supercomputadores, mas por serem velhos mesmo, tipo aqueles da década de 60 e 70. Na época, os soviéticos já estavam muito mal financeiramente, além de isolados das tecnologias do mundo exatamente por serem um país socialista. Então, para o gênio Pajitnov, que adorava inovações e computadores, era um ambiente difícil, já que ele sabia da existência de outros aparelhos bem melhores, mas não podia tê-los. Até que finalmente ele recebeu um novo computador, um eletrônica 60, que era apenas 9 anos ultrapassado, e recebeu a missão de programar algo para testar as possibilidades daquela máquina soviética. E ele então decidiu fazer um jogo. Tetris nasceu de um quebra-cabeça chamado pentaminor, que é como um dominó, mas cada peça é formada por 5 quadrados e possui formatos diferentes, tendo que ser encaixados todas dentro de um retângulo, como uma caixinha. Um quebra-cabeça simples, mas que Pajitnovia adorava quando era criança. Por isso, inicialmente ele tentou adaptar a ideia para um jogo de disputa entre duas pessoas, mas não deu certo. Então ele percebeu que precisava facilitar tudo, não só para o jogo ficar divertido, mas porque o eletrônica 60 era muito limitado mesmo, por isso as peças foram refeitas, sendo compostas a partir de então por apenas 4 quadrados cada, e tendo menos peças diferentes. Por fim, para deixar o jogo mais divertido e infinito, ele deixou as peças surgindo aleatoriamente e teve a brilhante ideia de, a cada linha totalmente completada, ela sumia, jogando mais espaço para continuar jogando direto, dependendo, claro, da habilidade do jogador. Por fim, como agora eram apenas 4 quadrados nas peças, ele juntou a palavra tetra com o nome do esporte que ele mais gostava, tênis, nascendo Tetris. Como conta no documentário da BBC sobre sua vida, Pajitnovia não estava nem aí para lançar o jogo algo do tipo. Ele mesmo fez cópias de seu game e distribuiu gratuitamente por toda Moscou, pois apenas queria levar a diversão para mais pessoas. Depois teve a ajuda de companheiros do centro de computação e finalmente conseguiu portar Tetris para rodar nos computadores populares da IBM através de MS-DOS. A partir de então seu jogo ganhou um mundo, o que o deixou muito feliz. Porém, com isso muitos queriam ganhar dinheiro com Tetris, mas como eu falei, ele estava na União Soviética e por mais que tenha pensado, programado e criado todo o Tetris não era o dono do jogo, mas sim o governo soviético, que passou a negociar com várias e várias empresas e licenciar a obra feita por Pajitnovia sem que ele ganhasse um centavo nisso. Uma dessas empresas que compraram os direitos foi a Nintendo. Ela criou tendência com o Game Watch, um projeto de portátil bastante simples e barato que se tornou grande influência no mercado, refletindo em vários jogos simples que chegaram no Brasil e no mundo feito por outras empresas. Então, com maior concorrência, era preciso dar um passo à frente, mantendo a filosofia de ser jogável em qualquer lugar por qualquer pessoa, mas unindo o melhor do Game Watch e do Nintendinho, que era o console da Nintendo na época, nascendo Game Boy. Entretanto, a Nintendo estava receosa sobre seu sucesso por ser ainda um console muito simples e fraco, virando piada interna com o apelido de game inútil. Tetris surgiu como a salvação para o portátil, pois se o Game Boy fosse lançado com mais um jogo do Mario, ele seria visto como um console para crianças, assim como o Nintendinho já era visto, mas se o portátil fosse lançado com o Tetris na caixa, ele seria visto como algo para todos os públicos, o que, convenhamos, era muito melhor para os negócios. Mas como tornar um game tão simples em algo tão marcante para as pessoas? É aqui que um dos maiores ícones daquela época e dos Brick Games nasce. Quase todo bom jogo tem uma trilha de certa forma marcante, e você, com certeza, conhece a música do Tetris. Só tem um problema. Ela, na verdade, não é do Tetris. Como revivada no site oficial de Tetris? Assim como Atirei o Pau no Gato, Siranda Sirandinha e outras cantigas estão para a cultura brasileira? Esta é uma tradicional e muito famosa canção popular russa de 1861 chamada Korobainik, cujo trecho foi usado também no Tetris de arcade não licenciado da Atari em uma das versões de PC, mas que ficou mundialmente famosa graças à versão remixada pela lenda das trilhas de Pokémon, Earthbound, Mortal, Metroid e outras, Hirokazu Tanaka, colocando-a em Tetris de Game Boy como Type A. Mas não por ser russa como o jogo, mas porque ele gostava da canção quando ouvia ela em um computador da Apple, como revelou em entrevista à Red Bull Music Academy. Ou seja, foi tudo pura coincidência. Mas com isso a tática de convencimento das pessoas para adquirirem um Game Boy com um bom jogo estava formada. O game é completamente viciante. A música gruda na cabeça começa te fazendo lembrar de Tetris na hora, e o console pode ser levado facilmente para qualquer lugar. Perfeito. Quando o portátil da Nintendo finalmente foi lançado junto com Tetris, todas as tiragens do console esgotaram em questões de horas no Japão, e não parou de vender, atingindo incríveis 35 milhões de cópias em todo o mundo, segundo o estatista. Com o Game Boy, Tetris foi um sucesso mundial, e com isso, obviamente chamou a atenção dos pirateios. E é aqui que começam a chegar os 999. Muita gente pensa que os Brick Games nasceram na China, mas não é o caso. Eles nasceram no próprio Japão. É, uma empresa japonesa chamada Game Tech era conhecida por fazer produtos alternativos às grandes marcas, como controles, cabos, fontes e demais periféricos para videogames, sempre agindo no limite do direito autoral. Mas como não infringia qualquer lei ou patente, conseguia vender produtos com valores bem mais baratos do que os originais, mas com qualidade bem inferior. São os chamados produtos paralelos ou genéricos. A Game Tech foi esperta, e por volta dos anos 90 criou uma versão bem mais limitada do Game Boy, com tamanho menor, mais leve, qualidade de tela similar à do Game Watch e focado em ser um chaveiro. Tudo para baratear a produção. Nesse pequeno console havia uma versão similar à Tetris, mas com raríssimas diferenças apenas o suficiente para não ter problemas legais. Com isso lançou no mercado com o nome de Mini Tetris, podendo ser comprado em qualquer lugar por um valor irrisório, além de facilmente transportado, já que era um chaveiro. A pequena máquina de diversão foi um sucesso incrível e iniciou o boom dos minijogos junto com outro muito famoso que eu vou citar em breve. Mas ele não tinha a licença oficial do Tetris, então tudo começou a mudar para o que nós conhecemos. Pouco anos 1995 e 1996 no Japão, novas versões do Tetrin e produtos similares foram lançados por diversas empresas, com destaque para o Tetrin 5.5, que prometia 55 jogos diferentes para o jogador se divertir. Você já conhece essa história, não é? Só que como diferenciar cada jogo ali dentro? Era preciso um nome fácil para que o comprador entendesse que a versão de Tetris que tanto gostava também estava ali. Então, o que provavelmente aconteceu foi o básico do básico do marketing. Pensa comigo, qual a forma mais genérica e simples possível, sem citar o nome real, de escrever para qualquer pessoa naquela sociedade aquele game que usava pequenas peças para construir paredes infinitas? Jogo da parede? Não. Jogo de construção? Não. Jogo dos tijolos. Sim. E como dar um ar mais forte para ele? Falando isso em inglês. Nascendo e popularizando o nome Brick Game, que na verdade nem foi feito pela Gametech, mas sim por outra empresa que também fazia esse tipo de produtos paralelos no Japão. A competição existe até na pirataria, mas como ele veio parar aqui no Brasil? Naquela época, na China, ainda era febre os minijogos de mão à bateria que eram vendidos aos montes, mas que cada um tinha apenas um simples game diferente. Eles eram apenas versões das barateadas do Game Watch da Nintendo, e como fazer ver suas alternativas de Game Boy não era nem o pouco fácil ou viável, a chegada do Tetris em 5.5 foi perfeita, pois era só usar a mesma ideia dele, mas colocá-la em um corpo similar ao de um videogame portátil, como o console da Nintendo. Então foi só somar isso com outras músicas antigas sem direito autoral, como o Game Boy e outras versões de Tetris fizeram e pronto. Começaram a nascer as primeiras versões de Brick Games ali por 1995 e 1996, com o 2 em 1 em outros modelos. Só que mais do que conhecida por sua vasta gama de versões alternativas de games famosos e seu alto poder de barateio de produtos, a China deu um toque a mais de marketing, dando aquele gigantesco exagero de sempre. O que eram 55 em 1 passou a ser, por exemplo, 96 em 1, 132 em 1, 999 em 1, 9.999 em 1 e qualquer outro número aleatório que você pensar. Em minhas pesquisas achei artigos sobre o sucesso de Brick Games 9.999 em 1 em vários países como Coreia do Sul, Rússia, México, Estados Unidos e claro no Brasil, onde eram vendidos aos montes em qualquer camelô e bazar por aí. Mas afinal, você sabe quais eram realmente os jogos que tinham nele? Na verdade, cada modelo e fabricante chinês fazia como queria, então alguns tinham uns jogos e outros tinham outros, mas a real é que entre os 9.999 jogos geralmente só existiam 4 ou 5 diferentes de verdade. Os outros eram apenas modificações de dificuldade ou velocidade desses mesmos games. Eles na verdade eram versões de outros jogos extremamente importantes e muito antigos para computador, arcades e consoles, assim como o próprio Tetris. O exemplo que era frequentemente encontrado era o jogo da cobrinha, que na verdade originalmente se chamava Blockade e foi lançado em 1976 para computadores, ganhando posteriormente diversas versões inspiradas nele, se é que me entende, incluindo para Atari, Game Boy e outros. Não há como saber ao certo se teve influência ou não, mas após aparecer nesses aparelhos portáteis com muito sucesso, a Nokia colocou o jogo da cobrinha em seus celulares com o nome de Snake ou Serpente dependendo da versão, e nunca viu um tijolão desse. E aquele jogo de corrida que você tinha que ficar desvendo dos carros? Na verdade ele é Road Fighters, feito pela Konami para arcades em 1984 e que também saiu para Nintendinho. Junto desses, a Arkanoid completava os jogos do Tetris 55, mas na busca por vendas, os vários fabricantes chineses tinham que dar algum diferencial para que os importadores ou moambeiros de todo o mundo comprassem com eles. E assim a corrida por mais portes de jogos diferentes se iniciou, para aumentar ainda mais os jogos. Por isso é possível encontrar brick games com outros jogos diferentes, principalmente versões de clássicos como Battle City, Frogger, Space Invaders, Breakout, Galaga e vários outros clássicos, dependendo da versão. O que tornava o brick game às vezes até melhor do que o Tetris original japonês. Uma espécie de Polystation que deu certo. Ou seja, o segredo do sucesso dos 999 em 1 era que, bem mais do que barato e portátil, ele era basicamente um super console retrô que reunia vários dos maiores e melhores sucessos dos games dos anos 70 e 80 em um portátil na palma da nossa mão, sem pagar qualquer royalties ou direitos autorais por isso. Quer dizer, quase. É válido destacar que em 1996 finalmente Pajit 9 conseguiu ter os direitos sobre a sua criação, após o fim da da União Soviética. Com isso até chegou no Japão um Tetris oficial feito pela produtora do Tetris 55, o Tetris Junior, além de outros modelos. Mas nem dá para imaginar quanto dinheiro Pajit 9 deixou de ganhar durante a década em que a União Soviética fez o que quis com a sua obra, e várias empresas publicaram de várias formas diferentes sem pagar qualquer centavo por isso. Uma pena. O problema é que esse sucesso dos Brick Games e outros consoles para isso não foi exatamente bem recebido por todos. Tetris era viciante, pois como visava ser infinito, fazia as pessoas, principalmente crianças, jogarem sem parar por horas e horas a fio. E isso afetava não só suas rotinas, como seus pensamentos, sonhos e até visão. Em 1996 foi documentado o efeito Tetris, com pessoas que viam em caixas como os dos jogos em e coisas do cotidiano, como pilhas de caixas, por exemplo. Outras sonhavas ouviam quando fechavam os olhos peças de Tetris caindo ou do que passou o dia jogando ou assistindo. Esse efeito ganhou esse nome na época exatamente pelo vício que era Tetris, e isso com certeza ajudou a fazer os Brick Games serem tão falados. Só que não foi esse impressionante alerta de saúde que fez eles diminuírem o sucesso. Vejam porque aqueles eram os anos 90, ou seja, isso não era importante. O que fez perder a força foi outra criação do Japão. No finalzinho de 1996, uma nova febre começou por lá. Um homem chamado Akihiro Yokoi viu em um comercial uma criancinha triste por não poder ter um animalzinho de estimação. Então ele pensou em uma forma de ter um pet para cuidar e levar a qualquer lugar, nascendo de um ovo e funcionando em um relógio de pulso. Por isso juntou a palavra tamago, que é ovo em japonês, com a forma adaptada dos japoneses de falar a palavra relógio em inglês, que é Watch, nascendo os tamagot, popularmente conhecidos como os bichinhos virtuais. Você lembra deles? A ideia foi vendida para Bandai, que adaptou a ideia para um chaveiro para baratear os custos. E assim o novo rei da era dos minijogos eletrônicos chegou substituindo o Tetris nas mochilas dos jovens japoneses. Os tamagotis viraram um febre absurda por lá, com fibas e fibas para comprar. O conceito era básico. Dependendo de como você cuidava do seu bichinho virtual, em cada fase dele, ele poderia virar algum outro monstrinho bom ou ruim, até ele morrer. E com o sucesso desses, o resto do mundo também foi impactado, pois o maior mercado produtor e exportador desse tipo de produto começou a mudar o foco. Como muita gente já tinha o seu brick game em casa, e a novidade era o famoso bichinho virtual, rapidamente a produção chinesa de 999 em 1 começou a cair, desabastecendo o mercado até então dominante, mas que a partir de então se via cada vez mais focado nos tamagotis. E esse era o problema. Aconteceu exatamente o mesmo movimento que houve dos brick games em relação ao Game Boy. Enquanto a Bandai mal conseguia ter estoque no Japão devido à demanda, por volta de 1997 uma empresa chinesa conseguiu, através de engenharia reversa, fazer uma cópia quase que idêntica aos tamagotis, nascendo o Haku Haku Jinokun, que imediatamente passou a ser distribuído pelo mundo muito mais rapidamente que o produto original, e com um preço muito mais baixo que o dele. Era muito raro você achar um tamagotis original japonês, mas muito fácil achar a popular versão chinesa. Inclusive ela acabou sendo proibida em diversas escolas do Brasil nos anos 90, devido à exigência de cuidados dos bichinhos durante o dia todo. O que interrompia as duas aulas atrapalhava a concentração e os estudos, pois um tamagotis de primeira geração poderia morrer em apenas poucas horas se não tivesse os cuidados exigidos. Então a Bandai começou a pensar em novas versões para melhorar o brinquedo, alcançando mais público e obviamente para vencer a pirataria dos chineses que abastecer a maior parte do mundo, mesmo que provavelmente copiasse a ideia nova logo em seguida. Então algum tempo depois a resposta definitiva da Bandai para alcançar o topo da e a popularidade mundial chegou. Mas o que aconteceu foi bem diferente do esperado, e na verdade muito melhor. Originalmente os bichinhos virtuais foram feitos para meninas, mas foram bem recebidos por todos os públicos. Mas e se fizessem uma versão para meninos? Como ela seria? Provavelmente inspiradas em animichonens em Pokémon, a leva de brinquedos novos dava a possibilidade dos monstrinhos lutarem entre si e ganhou o nome de Digital Monsters, onde dependendo de como você cuidava do seu bichinho ele poderia evoluir para algo diferente para as batalhas. O sucesso da resposta da Bandai foi tão grande que assinaram um contrato para transformá-lo em anime, nascendo a franquia Digimon, que se tornou uma febre na TV brasileira e mundial, competindo diretamente com Pokémon e se estendendo para os videogames e vários consoles diferentes. Tetris também continuou em destaque, com jogos sendo lançados até hoje e um cenário competitivo bastante forte mundialmente. Já os Brick Games, assim como os Raku Raku de No Kun, estão disponíveis à venda até hoje devido ao seu alto grau de nostalgia e sua quantidade quase infinita de horas de diversão, reunindo diversos grandes clássicos e deixando viva a nostalgia de um tempo sem preocupações, onde éramos apenas jovens com pouco dinheiro no bolso, mas cheios de vontade de nos divertir. E os Brick Games nos davam 9.999 possibilidades em 1 para alcançar isso. Bons tempos. E aí, qual dos 999 em 1 era o seu jogo favorito? Qual era a cor do seu Brick Game? E do seu bichinho virtual? Diga aí nos comentários, eu quero saber. E se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal por favor, é uma chance, é de graça. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, ou só quer me dar de presente em um bichinho virtual ou 999 em 1, não se derem a ajudar o canal enviando um pix para o e-mail do renato arroba gmail.com, sendo apoiador pelo clube de membros do Youtube ou pelo site Apoia-se, ou clicando aí no botão valeu e enviando um valor que achar justo pela qualidade do vídeo. Esses lindos que estão aqui já estão fazendo, muito obrigado. Estou deixando aqui esse vídeo com os 5 motivos para o fim dos fliperamas. Aqui tem este vídeo sobre os jogos de tartarugas nichas de antigamente, lembra? E aqui tem esse especial sobre um anime que fala sobre essa época maravilhosa dos anos 90. Olha aí, como é que gosta? Muito obrigado por assistir. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!